Olá, Estastone esteve aqui no Brasil, no Ibirapuera faz uma semana mais ou menos E queria gravar aqui como que foi essa experiência pra mim e o que eu aprendi Foi muito marcante, foi sem palavras Vamos lá, primeiro eu cheguei e reparei que tinha somente 100 pessoas no máximo Estava vazio pra uma figura tão incrível como eu considero Pra mim ele é uma lenda viva, nunca vi alguém tocar como ele em tempo algum Enfim, eu percebi que era uma coisa mais natural, mais espiritual, a intenção dele Também não teve uma divulgação muito grande, foi algo tudo feito financiado por ele Pelos amigos, foi tudo algo, sabe, sem se prender a produtores, governo, essas coisas Então foi algo feito assim, alguém pagou a passagem pra ele e tudo mais Enfim, no Ibirapuera então, quando eu cheguei, tava uma galera Foi a pessoa que eu sentei mais perto dele, fiquei mais ou menos meio metro de distância Sentei muito empolgado, tava muito elétrico Muito feliz de estar perto dele, daí parou de tocar, depois que ele foi fazer uma troca Ajustar alguma coisa assim no amplificador, sei lá, na pedaleira Ele pegou e olhou pra mim e falou umas coisas que eu não entendia Tava muito barulho, mas ele falou, a última coisa que ele falou que eu entendi foi Just relax, apenas relaxe Foi aí que eu entendi, realmente eu devia relaxar Isso depois que eu já tinha gravado um monte de coisa, né Enfim Daí finalmente eu achei, e realmente eu achei tanto que eu deitei ali no chão mesmo Na grama e dormi Foi, foi muito bom Incrível, o cara toca de uma maneira mágica E... Estar presente lá, você sente algo diferente Não é como ver os vídeos Os vídeos é muito bom, mas você estar lá é... Não tem preço Ainda mais num lugar bonito com o Ibirapuera Eles estavam chamando de paraíso, né O fotógrafo dele lá, que tava lá com ele Enfim Acabou o show Desculpa Ele ficou em silêncio por um bom tempão Eu gravei num vídeo anterior Ficou quieto, só olhando as pessoas Olhando assim no olho, sorrindo E eu reparei que Enquanto ele tocava por umas duas horas sem parar Eu nunca vi alguém tão calmo na minha vida Uma pessoa muito calma, muito focada, na verdade Nunca vi alguém tão focado Ele estava totalmente concentrado e focado por mais de... Duas horas tocando sem parar Eu achei isso incrível Eu achei isso... Nunca vi alguém conseguir fazer isso, sabe Não abriu o olho em momento algum Pra olhar nada, se distrair Ele simplesmente ficou tocando concentrado por muitas horas Pra mim foi por dar um exemplo de foco De concentração E tá no momento E quando acabou De tocar ele falou assim Ele gesticulou com os dedos Olhem O coração Ou seja, sinta E... Teve um momento que eu até tentei tirar foto com ele Ele falou No pictures Sem fotos Não tinha foto Eu achei... Eu entendi Não fiquei bravo Realmente, se eu tirar Todo mundo vai querer tirar Mas na verdade a mensagem era outra Que ele falou no começo do show Que eu cheguei depois Mas ele falou depois, né Que se você... Focar em querer gravar o momento Em querer só tirar foto Você não vai sentir Você vai... Descartar Você vai... Querer focar mais em... Em gravar o que você sentiu Em vez de sentir, sabe Ele queria que a gente sentisse E o momento que eu parei Pra realmente sentir O que tava acontecendo Estar no presente E focar no presente Algo muito diferente aconteceu Assim... Eu senti... Realmente eu senti paz Eu fiquei... Eu fiquei em paz E... Ele tem uma presença... Ele é um cara muito atraente Assim, muito bonito Assim, a presença dele É... É muito... Muito forte Muito atraente Não sou gay Mas é... É um dos caras... Um dos homens mais bonitos Que eu já vi Assim, a... O semblante Todo... Tudo que ele representa É algo muito belo Muito incrível Eu tentei ir embora Umas três vezes Eu voltei as três vezes E... Na terceira vez Eu vi que estavam vendendo um CD E por preço de nada Assim, qualquer coisa Você troca Outra deu uma pedra De quartzo E ganhei um CD Dei cinco reais E comprei o CD Era o que tinha E... Ele tava autografando Consegui Que ele autografasse Fiquei muito feliz Eu pedi pra alguém filmar, né Tava muito feliz, né Sei que ele não queria isso Mas eu queria Eu me mostrei Alguém filmou ele Falando comigo Me deu uns conselhos Muito fortes, assim, né Ele falou Eu falei pra ele Eu quero Espero que um dia Eu possa Tocar as pessoas Da maneira Da intensidade que ele toca E... Eu possa... Sabe? Levar a música De uma forma Ele falou Não faça pelas pessoas Faça por você Não toque para os outros Toque pra você Seja completo E algo Incrível vai acontecer Ele mostrou isso Ele sempre deu pra mim Com muita Confiança Com muita Muita acreditar em mim Eu sempre vi ele Confiando muito, assim Ele passou muita Confiança No sentido de Eu acredito em você Você está No caminho certo Depois que ele me abraçou E falou essas coisas Ele... Ele falou A última coisa que ele falou É keep going, né Continuindo Não para Mas ele não falou de um jeito Ah Eu acredito em você Ele realmente Demonstrou sentir Que eu estava Fazendo algo Que eu estava No caminho certo O jeito que ele olhou Tudo que ele expressava Era muito intenso E muito profundo Ele realmente Parecia que sentia Quem eu era E... Ele me deu essa confiança E pra mim É ter uma... Pra mim é uma lei da viva Essa pessoa ter Acreditado em mim Quem é que vai O que eu devo Desconsiderar Nem... Tem que desconsiderar Todo o resto Que me desaprovou Sabe Se essa pessoa Que é incrível Me... Confiou em mim Acreditou E deu essa... Esse voto de confiança É... Enfim Aqui o CD Ele autografou Ele fez um coração Ele falou Let the music Be your guide Deixa a música Ser o seu guia Deixa a música te guiar Deixa a música Ser a sua guia Ainda nem ouvi Tem que ouvir Então... Eu fiquei muito feliz De ele ter acreditado De ele ter falado Essas coisas muito bonitas E... Foi realmente Muito marcante Essa experiência Pude ver que no presente Ficando no presente Focando no presente Um estado meio que de trânsito Meditação Não sei o que foi aquilo Só fiquei no presente Ouvindo a música Calma e... Senti paz Foi um momento muito bom Tentei embora Realmente três vezes Eu voltei As três vezes Eu me afastava Uns 30 metros E voltava Ele tem uma presença magnética Se atrai Muito mesmo E valeu a pena Ter ficado mais Que... Ter esse conselho Essas palavras Essa... Nesse momento Então eu só tenho a agradecer Então é isso Foi essa minha experiência Com o Esther Stone Então em resumo A mensagem dele é Que eu creio que seja Seja completo Faça as coisas por você No sentido Sinto Que esteja no presente E... Algo incrível Vai acontecer É isso É isso Tchau... 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 Tchau...